Bom, sejam bem-vindos pessoal, aí vamos começar o conteúdo de psicultura agora, a gente vai falar rapidamente aqui alguns aspectos importantes da psicultura, falar um pouquinho de ecologia aquática, e também logicamente dentro da psicultura falar um pouquinho dos aspectos econômicos, bem geral, para a gente ter uma noção do que é a psicultura, não vai ser um conteúdo tão de aprofundamento muito grande dos conhecimentos, mas algo para a gente ter uma noção da psicultura e principalmente formas de manejo, que são aplicadas aí, que a gente vai falar, nas próximas cinco aulas, começando por hoje, uma aula por semana, então um total de cinco semanas de conteúdo. Então a gente vê que a psicultura tem um papel importante dentro do PIB, dentro da agropecuária, mas principalmente é uma cultura que está em uma expansão muito grande ao longo dos anos, então além, logicamente, do objetivo que é lucratividade, rentabilidade e também um grande papel na questão da produção e segurança alimentar da população no Brasil e nos estados e municípios, ele é uma forma também de expansão de mercado e também de novas fontes de trabalho, de emprego, de renda para pequenos e grandes produtores. Então tem uma questão também da psicultura familiar, que está associada aí também, principalmente em alguns estados do norte, nordeste, mas também nos estados que é do Paraná, que é o maior produtor brasileiro de peixes, no estado, no Brasil, perdão. Então você vê aí que tem amplos direcionamentos da psicultura, e é uma projeção muito grande de que o Brasil alcance aí um potencial, um papel aí que seja bastante relevante do Brasil no mundo aí com relação à psicultura. Lógico que ainda está bem no início, tem toda uma questão aí também de hábitos, toda uma questão cultural também com relação ao próprio consumo de peixes, ainda comparado aos países do oriente, logicamente o Brasil está muito atrás na questão do consumo, o consumo per capita do Brasil é muito baixo. Então logicamente isso reflete no foco, no empenho e também na questão da produção. Mas logicamente que isso está mudando, então a gente observa aí que a produção cresce, logicamente o consumo também cresce, uma coisa está ligada à outra. Você não vai ter também oferta se não houver demanda. Então o consumo está aumentando também devido também a maior atenção do brasileiro com relação a uma alimentação mais saudável, também a questão da produção, do valor pago pelo peixe. Então não é somente uma questão de demanda para a parte do consumo, logicamente é uma oportunidade de negócio também. Então o valor dessa produção agropecuária vem se mantendo, aumentando, e logicamente com isso a psicultura vem a somar também. Aqui é só mostrando para vocês os maiores produtores do estado, no Brasil, então a gente observa aqui o Paraná, com 112 mil toneladas de peixes produzidos no último ano que foi de 2017, no último ano que teve esse levantamento. Então aqui há outros dados associados à produção nacional também, como um todo. e a gente observa estados onde você tem um crescimento maciço. Um grande estado que se destaca é o estado de Rondônia e também Tocantins. Apesar do Tocantins estar na 17ª posição, Tocantins está tendo ano a ano um grande desenvolvimento no setor da psicultura. Logicamente que há área para isso, tem uma série aí de questões também que estão associadas, e os incentivos até fiscais, incentivos do próprio estado para desenvolvimento da atividade na região. Então a psicultura, não somente a psicultura, mas a aquacultura, ela é uma área de grande interesse. Então como eu mostrei para vocês aí nos últimos slides aí das manchetes, que você vê, tem o interesse econômico, tem o interesse na participação, tanto do pequeno produtor como do grande produtor, pela questão da psicultura familiar, tem interesse. Porém ainda se há uma carência muito grande de serviços. O produtor hoje que vai começar uma psicultura, ele tem uma dificuldade muito grande de encontrar não só o serviço, mas também informações necessárias para o início. Logicamente você tem grandes órgãos aí por trás disso que estão favorecendo, como a própria Embrapa, que tem aí manuais tags de peixe, próprio Senac, que inclui aí também cursos técnicos, e seus técnicos também vão fazer uma assessoria ou suporte para a implantação de psiculturas no Brasil. Mas ainda é uma carência muito grande de serviços também, de tecnologia associada à psicultura. Não é disso que fala, não se discute a questão da qualidade nutritiva do produto, mas também a outra questão de preconceito, ou um paradigma que se tem de peixes cultivados, eles não são tão saudáveis. Isso também, logicamente, é uma inverdade. Principalmente peixes cultivados, você tem maior atenção com relação à qualidade microbiológica do produto, que está associada à qualidade de água. Então vários outros pontos aí que são mais facilmente observados, consequentemente, se tem aí uma melhor qualidade do produto. A questão de geração de emprego e baixo custo de produção. Então com a tecnificação, aumento do custo de produção, com necessidade de maior nível de pessoas tecnificadas, ou qualificadas, melhor dizendo, para você ter questão de emprego. Baixo custo de produção muitas vezes está ligado, é um desconhecimento da produção. Então não é somente fazer um tanque escavado lá, jogar os peixes ali, soltar e acabou, daqui a dias, semanas, você faz ali o despovoamento. Despovoamento, não, não é isso. É necessário você ter uma série de regulamentações associadas à prática da piscicultura. Logicamente a piscicultura é uma parte só da aquicultura. Então tudo aqui que é o cultivo de organismos aquáticos, que envolve não somente peixes, mas outras formas como crustáceos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas o foco nosso é a piscicultura. Então a aquicultura é a criação de organismos aquáticos dentro do ambiente, uma condição controlada. Então isso inclui a necessidade de você ter um recurso hídrico bastante satisfatório. Geralmente no Brasil a gente tem uma qualidade no nosso território que é justamente essa abundância de recurso hídrico, porém, logicamente ela tem que ser regulamentada, necessário ser o uso sustentável de todo esse recurso. Tem clima e espécies de aptidão para a condição controlada, um ambiente controlado. Você possui alta rentabilidade, os projetos têm que ser corretos. Depende da necessidade e receptividade também do mercado a esse produto. Então tem toda uma questão de política dos recursos naturais sendo questionada e sendo principalmente regulamentada. Então tem uma série de fatores que envolvem esse ambiente da aquicultura. Além disso, a gente tem no Brasil, tem que verificar também, dependendo da região, a disponibilidade de você ter toda uma infraestrutura nessa área para poder suportar a produção. Então, por exemplo, você vai buscar levinas, equipamentos, materiais. Então tem uma série de fatores que estão associados. Então, dentro dos organismos aquáticos cultivados, a gente tem em torno, mais da metade, são peixes. Então hoje no Brasil, estima-se que você tem em torno de 98, mais 100 peixes, espécies de peixes cultivados. Então aí por isso que é o foco nosso mais na piscicultura. Além disso, você tem crustáceos, moluscos e plantas aquáticas, também para a produção, sendo que isso já tem uma diminuição, já é uma fatia menor da aquicultura praticada no Brasil. E aí a gente parte para a piscicultura, já que é o foco maior. Acredito que essa porcentagem tenha chegado próximo a 60% na ocorrência da expansão nos estados da produção, principalmente a questão de peixes. Então a piscicultura vem para fazer a maior parte da fatia desse bolho e aumentar ainda mais isso. Então é uma produção do cultivo de peixes nessa condição controlada. Então os peixes são animais bastante diversificados. Então como eu falei para vocês, tem uma estimativa de quase 100 espécies cultivadas hoje no Brasil. No mundo então esse daí aplica por 10, 20 vezes mais a variedade que nós temos de peixes. E essa variedade também são características que a sua produção tem que ser especializada. Então são animais vertebrados, tem toda uma característica de diversidade, porém cada espécie tem uma característica única, você tem uma individualidade nas características que tem que ser relevadas para a produção também. São animais psilotérmicos, então você tem dificuldade de dar controle da temperatura corporal. E aí são animais que são simétricos, são com um tipo de escamas, então tem aí série de pigmentações na sua pele, combinada por cromatóforos, fotóforos, glândulas secretoras. Apresentam nadadeiras que aí dependendo da espécie você tem pares ou ímparas, dependendo, apresentam maior desenvolvimento ou menor desenvolvimento dependendo das nadadeiras. Apresentam canoada de muco, principalmente os peixes de água doce, e são animais que tem geralmente um corpo afilado e fusiforme, dependendo de ser o culturado mais hidrodinâmico, para dar hidrodinâmica para o seu deslocamento. Bom, então características gerais, a gente falou, respiração branquial, dependendo aí do peixe, você tem aí a questão de peixe de água doce, peixe de água sagrada, há uma diferença com relação ao rânsito aí do que é eliminado juntamente, com somente água ou sal ou excreção também, e aí você tem toda uma questão também da respiração branquial, que nada mais é da passagem da água, fluxo de água, com o qual há uma troca gasosa, né, com relação aí com o mecanismo de contracorrente, né, para você ter aí uma oxigenação adequada. Então, logicamente, a sobrevida depende do oxigênio difundido aí no ambiente aquático, então para ser captado pelas brancas e aí você ter todo o processo de circulatório. Tá joia? Então essas duas são duas características, rapidamente falando para você, do peixe de água doce, né, com relação à água salgada, o que muda de um para o outro? Logicamente são ambientes diferenciados com relação à saturação, né, a maior tonicidade da água, e isso faz com, logicamente, os peixes de água doce e água salgada se adaptem aos seus respectivos meios de vida, tá? Então você tem a aquisição do alimento no peixe de água doce, o sangue do animal de água doce, ele é mais hipertônico, né, muito mais concentrado, vamos colocar assim, em relação ao meio. Então há uma tendência, quando a aquisição do alimento, ele precisa também adquirir água. Então você tem entrada de água juntamente com sais presentes na água para fazer o equilíbrio, né, dos meios aí. O que determina aí, no caso, uma eliminação, né, uma excreção mais hipotônica, né, comparada ao peixe de água salgada. Por quê? Porque aqui ele já vai estar num ambiente mais saturado, uma concentração maior de sal. Então junto com o alimento, a água, ele está ingerindo esse sal e é naturalmente que o organismo dele, com relação à água salgada, seja mais hipotônico, né, menor a saturação. E para esse equilíbrio ele tem que eliminar o excesso de sal, né, principalmente aí pela via branquial, nesse processo aí de eliminação. Mesmo assim, você tem uma circulação mais hipertônica, né, o organismo animal, e é uma necessidade que ele elimine essa alta concentração de sal também pela urina. Então vai dar uma urina mais hipertônica, tá? Então a gente vai passar a ver agora alguns conceitos mais básicos para ecologia, que a gente precisa falar um pouquinho principalmente do meio aquático, para depois a gente entrar em manejo e explicar algumas medidas do que se faz, como que é a ideia, o correto da gente implantação de um tanque ou de uma, né, de uma piscicultura, independente seja a forma de manejo, tá? Então vamos falar um pouquinho da ecologia aquática e alguns ecossistemas. Então a ecologia aquática, toda essa área lá, na verdade ela estuda as interações entre organismos. Então você tem toda uma interação que determina aí a transformação, né, e o fluxo de energia e matéria dos diferentes extratos aí desses organismos. Então a gente precisa compreender qual é a dinâmica, qual é o papel dessas espécies dentro desse ecossistema. Então essas espécies, elas são distribuídas, né, em populações, e cada população ela vai ver que tem um papel, ela vai desenrolar aí qual que vai ser a sua função dentro desse ecossistema. Então, pra isso, né, envolve o ambiente, né, os indivíduos aí, a sua relação. Então, por exemplo, vamos falar quais são os organismos bentos e os néctons, né, bentônicos e nectônicos, quais fatores bióticos e abióticos estão envolvidos nessa simbiose ou nessa relação, e quais são essas comunidades, né, que é chamada a biocenose. Então diferentes populações suorindo aí, os seus papéis aí em comunidades, que vão determinar aí toda essa compreensão dessa dinâmica de espécies. Então quais populações a gente está falando, né, dessa comunidade que estão envolvidos aí nessa comunidade aquática, né, dessa biocenose. Você tem quatro categorias, vamos colocar assim, os quatro extratos, né, de classificações. Você tem os plânctons, né, que em comunhão aí o fitoplancton, zooplâncton, nanoplâncton, a gente vai falar, só vou citar agora, depois a gente vai falar do papel dessas populações. A população de nécton, né, que são os peixes, répteos, anfíbios, aí mamíferos aquáticos. Os organismos bentons, que são as minhocas, vermes, larvas de inseto, molusques, né, principalmente aí os invertebrados, animais invertebrados. E macrófitas, que aí são os vegetais superiores. Então, o que a gente observa, que a gente já adianta pra vocês, é que cada população dessa depende da interação com os outros. Então, dificilmente você vai ter uma população de peixes, de uma característica microbiológica, movimento correto de uma população de peixes, se você não tiver o equilíbrio adequado entre essas populações. E aqui a gente tá vendo, você tem os predadores, né, que seriam eles que estão envolvidos, os peixes, que seriam outra escala de predadores, que vão se alimentar, né, dentro do ambiente, um biosistema aquático dos organismos, né, dos outros organismos aqui no caso, ele tá falando dos bentos, né, então, aí, vermes, minhocas, molusques, invertebrados, que por parte deles se alimentam dos plânctons, né, então, fitoplanctons, zooplâncton e tudo mais aí. Então, você tem aí um ciclo, né, de manutenção que vai depender do equilíbrio adequado de cada um. Se a gente for observar no sistema aquático já também, determina o quê? Também a mesma situação, né, você tem peixes, né, os bentos aí também, que são os organismos maiores, que vão se alimentar, né, de um ciclo que compreende principalmente a pressão, a quantidade aí de zooplâncton, né, pequenos indivíduos que vão, que em caso os organismos bentos se alimentam disso, né, os moluscos aí, os invertebrados, e os peixes se alimentam desses outros organismos. Então, você tem um ciclo aí, né, de um fluxo de energia entre as diferentes populações em diferentes unidades, tá. Então, aqui tá a pirâmide, né, envolvendo aí do fluxo de energia, então, logicamente, a base dessa pirâmide energética a gente tem o fitoplancton e os vegetais aquásticos, né. Então, dentro dessa comunidade, desse extrato aqui, dessa pirâmide, você tem depois os zooplânctons, né, uma concentração grande também de energia aí, no caso, que depois vão para os organismos zooplânctófagos, ou seja, os que se alimentam, né, desses organismos zooplâncton, dos zooplâncton, fitoplâncton, e aí depois passam para os predadores, que a gente tá vendo aqui, que são os peixes, né, e depois os animais que se alimentam desses peixes só vai ter aí uma única parte dentro das 10 mil quilocalorias que me originaram por metro quadrado lá na base da pirâmide energética. Então, eu acho que o fluxo de energia, ele vai se dissipando, né, dentro aí. Então, vão necessitar uma quantidade muito grande de energia para alimentar cada vez mais essas degraus, né, os extratos superiores aí da pirâmide energética, tá. Então, onde que estão tudo isso daí? Tá na água, né, então, o meio aquático é importante para a gente ter essa noção, para a gente ver para as próximas aulas que a gente vai começar a falar de manejo, de qual espécie, quais são as formas aí, diferentes sistemas de criação. Então, logicamente, a água é a grande, o qual de qualquer sistema de criação está dependendo, é o grande limitador aí para a produção de piscicultura. Então, a água, logicamente, é um ambiente que tem que ser favorável à vida, né, é uma limitação de movimento em relação ao gasto energético, então, o animal, quanto mais o movimento ele vai nessa energética, então, a sua adaptação também está associada à própria forma do peixe, né, está associada ao menor gasto energético, medindo as doadeiras, uma camada de mucosa sobre a pele, que vai dar mais, maior parte, maior flú, né, mais hidrodinâmico, né. A água também atua como tampão térmico, é dissolução, distribuição de nutrientes, então, isso faz com que você aumenta a produtividade, e você tem variação na composição, né, então, a água, a gente sabe que dentro do próprio Brasil, no próprio território brasileiro, você já tem diferentes qualidades de água, né, dentro do próprio estado até você tem, dependendo aí da região, né, desse sistema hídrico, são diferentes, então, isso varia a decorrência da característica geológica da região, da característica climática, se tem maior ou menor concentração de gases, então, logicamente, tudo isso daí vai interferir na água, e essa qualidade da água interfere na produção, né. A temperatura da água, né, você tem águas frias, você tem águas quentes, então, águas frias aí seriam até os 20 graus Celsius, você tem uma limitação, né, quanto ao tipo de peixe que pode ser cultivado em uma água fria, então, por exemplo, aí, trutas e salmões, né, são mais difíceis de serem encontrados no Brasil, no Brasil, geralmente, as águas, elas são mais consideradas de águas quentes, então, maior propicia aí, maior disseminação, né, de espécies tropicais, logicamente, a gente tá falando aí da maior parte das espécies hoje produzidas ou exploradas na piscicultura, principalmente a tilápia, elas são peixes que se adequam melhor águas quentes, tá. A gente também tem a questão das reações químicas, né, que envolvem águas quentes, porque eles formam como se fossem catalisadores, com o aumento da energia, no aumento da energia, não, perdão, com o aumento da temperatura da água, você tem maior probabilidade de reações químicas, né, então, em decorrência dessas reações químicas, inclui o quê? Agentes catabolizantes, melhor dizer, tá, então, agentes o quê? Que fazem a degradação de matéria orgânica, dissolvendo essa matéria orgânica, transformando elas em fertilizantes ou nutrientes, que vão aí ser disseminadas, né, dissolvidas aí, tendo a dissolução na água e atingindo grande parte aí, pração e degradação até de produtos químicos, tá. Outra questão que está envolvendo na temperatura, a luz e o calor gerado, ou luz e calor absorvido, isso depende também da estratificação térmica, né, que seria o quê? camadas dentro da superfície até o fundo, né, desse local que está a água aí, né, seria de um tanque, por exemplo, quanto mais fundo for, maior vai ser a estratificação, mais camadas ele vai ter. E, logicamente, a luz, ela não vai atingir com a mesma intensidade a camada superficial e a camada mais profunda. Então, aí você tem diferentes camadas aí, como epilimínio, né, metalínio e hipolimínio, que são aí orientados dependendo da presença de luz, né, limion aqui, a gente está falando de luz. Então, você tem na superfície, né, epi, que seria aí na parte média ou mediana, que é a meta, e você tem na profundeza, onde você tem baixa quantidade aí, ou tração de luz e calor, que é a hipolimion. Tá. Então, tanques rasos você tem menor a estratificação, e tanques mais fundos você tem maior a estratificação. Então, isso tem a ver também com a amplitude térmica, que a gente está falando de luz, que está associado a calor, né. Então, quanto maior a estratificação, maior a amplitude térmica você vai ter num tanque. Né, você vai, às vezes a temperatura na superfície, ela vai ser bem maior comparada à temperatura nas profundezas, onde você vai ter uma temperatura mais baixa. E isso geralmente é problema. Tá. Por mais que seja estratificado, possibilita maior quantidade de organismos, ou maior diferenciação de espécies, porém, você vai ter que ter um equilíbrio muito maior, quanto maior o número de organismos, maior o número de interações, e consequentemente maior atenção a essas interações, né, que pode acarretar mais problema ou maiores preocupações. Certo? Quando você tem uma variação de fria pra quente, né, uma variação de 5 graus, pra um organismo psilotérmico, que no caso está falando, o nosso distúrbio são os peixes, é algo praticamente letal, né. Então, essa variação que se tenha, desde a profundidade, então, por você ter um tanque tão profundo, mas tanques mais rasos, tem a vantagem do quê? de você ter uma mudança mais gradual e mais fácil, né, da parte mais profunda pra parte mais superficial, então, que gera a menor probabilidade de morte pros peixes, tá. Além disso, tem toda uma questão também do horário ideal de você fazer essa mudança, né, o ambiente que está associado muito, ele vai estar associado sempre à questão da água, né, então, a água nada mais é, ela vai refletir o que está acontecendo no ambiente, seja um ambiente mais gelado, né, com temperos de geronturas mais baixos ou mais quentes. Sempre lembrando disso, tá. Outra característica que varia bastante com relação ao meio aquático, né, a transparência, a cor, a turbidez dessa água. Então, tudo vai depender de o quanto essa água é transparente, se ela tem uma cor, né, se é uma cor mais escura, se ela já é mais turva ou mais translúcida. Qual que isso diferencia, o que isso impede? A penetração de calor. Então, são águas que apresentam uma cor mais, né, uma cor, são águas mais escuras, uma turbidez mais elevada, ela vai dificultar a penetração de raios solares, consequentemente, geração de calor em uma camada mais profunda. Então, geralmente, a transparência, né, essas características de cor e turbidez, elas estão associadas à concentração de partículas na água. Então, isso se pode estar relacionado com a quantidade de matéria orgânica que você tem ali, quando seja um elevado, a presença maior da população de plânctons, né, que são mais saturados nessa água, ou, geralmente, solos argilosos, né, mais argilosos comparados a outro. Então, vai dificultar a penetração aqui, tá? Vai dificultar bastante a penetração de raios solares, consequentemente, o calor. O que que isso vai resultar? Uma característica, né, pegando essa imagem aqui embaixo, de calor maior na região superficial e uma amplitude térmica muito grande da superfície até o fundo, né, até o fundo nesse local. O que vai determinar o quê? Quanto maior a amplitude, maior o problema, tá? Então, a gente precisa sempre estar associado à questão da qualidade da água com relação à transparência, à cor, à turbidez. Pra isso, existem equipamentos específicos aí, simples até de serem usados, com o próprio disco de seque, tá? Que nada mais é o quanto, né, qual é a profundidade que você teve que colocar o disco pra você continuar vendo essas áreas aqui, brancas e escuras do disco, né? Então, numa água mais turva, você consegue descer o disco mais. Então, você vai medir, ah, tantos metros aí de linha, né, o disco desceu até que ele se perdesse aí nessa turbidez, né, não fosse água mais transparente, né? Então, você tem que ter aí uma adequação pra cada espécie, dependendo da espécie cultivada, ela exige um grau de transparência da água aí, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Outra questão que é fundamental, né, que exige aí totalmente, pra exigir, é fundamental, mas, né, e pra falar a verdade, é primordial, não tem como a gente deixar de falar disso, é a questão do oxigênio dissolvido, né, ou AD. é o fator mais limitante, com certeza, sem oxigênio, você não vai ter vida, você não vai ter sobrevivência dos peixes, tá? Então, o grande problema do oxigênio é que ele tem uma baixa solubilidade na água, tem uma difusão lenta, e muitos organismos utilizam dele. Então, se você tiver uma correta equilíbrio entre as populações que eu falei pra vocês, né, você vai ter o quê? Um grande uso de oxigênio por parte de outros organismos. Qual que é o grande ponto-chave disso? O organismo, né, as algas fotossintetizantes. Então, é muito importante também que você não tenha uma repleta ausência de algas dentro de um tanque, dentro de um viveiro, pra quê? Porque essas algas, elas acabam pegando o CO2, que está presente na água, né, normalmente, e transformando também em oxigênio. Além disso, o fitoplâncton exerce também parte desse papel, então, você tem que ter uma proliferação adequada dessas, né, principalmente da comunidade de plâncton, tá, dentro dessa biocenose, pra você ter a correta proliferação e manutenção, aí, de todos os organismos que vivem aí no meio aquático, tá, logicamente, o objetivo da produção é peixes. Jóia? Então, outro ponto associado, né, que você tem aí, é o grau de oxigênio dissolvido. Então, você tem que ter uma faixa, né, que seriam os extremos, seriam pontos importantes, mas, logicamente, quanto mais oxigênio dissolvido, melhor é a qualidade, né, então, qual que é uma grande situação que vai determinar maior crescimento, maior produtividade? Uma faixa ótima de oxigênio dissolvido, né, então, quando você tem uma faixa de 1 a 4, de 1 a 5, os peixes até sobrevivem, porém, vai ter baixo desempenho. Abaixo de 1, é onde você já tem uma exposição letal, né, e quanto for mais prolongada, mais ainda é a probabilidade de morte. Então, acima de 5, o oxigênio dissolvido, é a faixa ótima onde você mantém aí uma boa produtividade. Como que se faz essa oxigenação da água? Depende da água, da fonte dessa água, logicamente, e aí existem equipamentos que vão fazer essa eração da água aí que possibilita maior dissolvição, dissolvidade do oxigênio, tá? Outro ponto, também bastante importante, o pH, a alcalinidade e a dureza total, né, então, vocês já ouviram falar de algumas águas, né, que você pega em algumas regiões, é uma água muito dura, isso tá ligado mais aos íons, né, a alcalinidade da água, então, íons bicarbonato e carbonato. Conforme eu te falei anteriormente, isso muito tá ligado na característica da água da região, né, algo, tem ouvido a questão do solo, das pedras, então, toda uma característica geológica envolvida nessa alcalinidade da água. O ideal, né, é que você tem aí maior, mais que 20 miligramas, né, de carbonato de cálcio aí, de monato por litro, e isso faz aí com que você tenha uma concentração ideal aí de carbonato, tá? logicamente, essa concentração, ela vai interferir no pH, né, ao longo do dia, então, horários do dia determinam com que a água tenha maior ou menor pH, por quê? Porque grande parte do pH é influenciado pelo grau de fotossíntese feito aí pelos, nantes de organismos superiores, os filhos, né, e que fazem parte da fotossíntese. Então, durante o dia, você tende a ter maior reações químicas, isso faz com que você tenha aí maior projeção também de íons H, consequentemente, o pH, ele aumenta. À noite, quando esse processo não é realizado, logicamente, o pH diminui, então, você tem aí um grau de alcalinidade, né, alterando aí os íons bicarbonato e carbonato ao longo do dia, tá bom? Então, mais básico, você tende a ter durante o dia, uma água, ela aumenta a sua alcalinidade durante o dia, tá? Um pH maior durante o dia, consequentemente, à noite, você tem uma diminuição, tá? Isso também tá envolvido no grau de salinidade, conforme falei pra vocês, também tá associado aí a características geológicas da região, da questão da água, qualidade da água. Algumas espécies exigem essa salinidade, por exemplo, carpa, né, a própria tilápia, muito, né, a salinidade tem que ser muito, tem que ser realmente proporcional aí, a carpa é muito baixa, e se explica muitas das vezes por que que o cultivo de carpa, né, em veiros aí, em tanques, é muito difícil, tem a morte muitas vezes da carpa, por quê? Porque não obedece a salinidade mínima máxima exigida, perdão, tá? Máxima, de nove partes por milhão. Tilápia já é mais adequada, já, digamos assim, ela tem maior, é, perdão, ela tem maior adaptação, né, uma amplitude maior pra isso, né, tambaqui, pacu, também chegam a esse ponto. Então, qual que é o ideal? Logicamente, é você não necessitar que o animal, ele entre a adaptação, é cultivar aquela espécie presente na região, cultivar ele com a mesma água que ele tá acostumado ou que ele é adaptado, né, a gente sabe que existe aí toda uma questão de adaptação e transformação dependendo da espécie a ser produzida, dependendo da demanda de mercado também. Então, o que que pode ser feito pra aumentar a salinidade? A adição de cloreto de sódio, né, adição de sal, seja, por exemplo, por dias de transporte, onde vai ter uma alta sensibilidade e aí mantém um equilíbrio osmótico adequado do peito com relação ao meio, né, então tem essas outras formas de você fazer essa correção da água baseada na sua salinidade também, tá? Outras substâncias presentes aí que exigem, né, maior atenção, a concentração de amônia e nitrito, né, amônia, um dos grandes pontos aí da concentração de amônia é a excreção, né, tanto a excreção nitrogenada por parte dos peixes, né, os próprios excretos do peixe eliminam uma grande quantidade de amônia, né, então, peixe de água doce, igual falei pra vocês, a urina, ela sempre vai ser hipertônica, por quê? Ela tem uma concentração muito grande, né, com relação ao meio e isso faz com que você seja, perdão, hipotônica, né, então precisa ter uma concentração. Então, o que vai estar associado maior ou menor problema ou preocupação com amônia dentro do meio? A densidade, a quantidade, o quanto de peixe, qual que é a população daquele viveiro, daquele tanque ali, né, qual é a grande quantidade de peixe presente no viveiro, se tiver um aumento dessa população, né, você tá sobrecarregado, você vai ter maior produção de amônia, então, você tem que ter aí também uma questão importante, tá, essa excreção nitrogenada ainda determina uma decomposição microbiana, ela vai ser base até pra manutenção de micro-organismo no viveiro, então, qual que é o cuidado que você tem que ter com isso, né, as fontes corretas de amônia e nitrito, então, o que? No uso de fertilizantes e também pra correção como é a ureia, que é utilizada aí também, a gente vai falar mais pra frente, tá, o nitrito, ele vem da oxidação do nitrato, né, NH3, e faz parte também da decomposição microbiana, então, é muito importante que esses dois, esses dois, é, esses dois, amônia e nitrito, né, esses dois compostos aqui, orgânicos, não orgânicos, né, eles precisem ser controlados, de que forma eles são controlados? baseados, baseados no como eles são produzidos, então, controle adequado também da população microbiana nos viveiros, tá bom? Passando rapidamente, né, gente, falei pra vocês, essa é uma aula mais introdutória, algo mais básico, a gente vai explorar esses pontos depois, e qualidade d'água, a gente vai ter uma aula só sobre isso também, qual a forma de a gente fazer o manejo correto, é, observação e controle da qualidade d'água nos viveiros, tá, agora a gente vai começar a falar um pouquinho das espécies tropicais, eu vou só passar pra vocês, não vou falar muito especificamente de cada uma delas, já que são muitas espécies também pra gente falar, tá, então, as espécies nativas mais utilizadas, né, se a gente for pegar as nativas das primeiras regiões, são chamados, né, um dessas espécies são os peixes redondos, né, o tambaqui, o pacu, tá, a pirapitinga, são peixes aí mais difíceis de serem cultivados, porém, já são explorados também, dentro da piscicultura, tá, outros peixes tem o matrinchã, né, a própria piracanjuba também, que não é a do leite condensado, e sim, esse peixe, tá bom, o próprio matrinchã, que é muito, né, quem gosta de pesca sabe que o matrinchã vai ter uma carne muito, muito, muito saborosa, tá, um dos peixes até mais bons, porque ele é um peixe bastante brigador também na pesca, outros peixes que são bastante apreciados, o surubim, menores aí também, mas principalmente o pintado, né, a caixara, coloco pra eles todo o peixe, é o pintado, tá, o piau e a piapara também são bastante, é, diminuindo na região centro-oeste e sudeste do Brasil, né, você tem uma grande prevalência desses peixes que podem ser cultivados também em ambientes controlados, além disso, outras espécies que foram utilizadas também é o curimbatá, né, o pirarucu, peixes aí, grandes rios, aí ele ainda do dourado, da traíra, tá, os lambaris, né, e o jundiá, né, aqui, ó, traíra, né, traíra, trairão, então são peixes bastante, é, também explorados. Aí a gente vai para o espécies exóticas, que são espécies exóticas, são aquelas que foram trazidas, se adaptaram à região, mas que não são originárias, por exemplo, do Brasil, né, a tilápia é uma delas, né, a própria tilápia, a tilápia do nilo, a tilápia do nilo, ela é uma peça exótica que mais se adaptou e a que é a mais utilizada, explorada na piscicultura brasileira, tá, além disso, você tem as carpas, né, você também tem o bagre americano, né, que é o chamado catfish, né, por isso vem, tem todos esses rodinhos aí, essas antenas, e a truta arco-íris, né, a truta arco-íris aí para águas mais frias, né, que também aí é bastante apreciada e tem uma carne muito saborosa, tá, então por que das tilápias, né, a tilápia tem uma variação muito grande, além da, né, da, 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 da importância, tem uma variedade muito grande de espécies e variantes aí da tilápia, é, a tilápia de Moçambique, a tilápia do nilo, a St. Peter, tem várias aí, estão associadas e todas elas já são adaptadas, né, essas três adaptadas à piscicultura brasileira, né, a tilápia do nilo é a mais prevalente, a que mais se tem aí também, mas a tilápia de Moçambique, tem uma relação um pouco mais escura, ela é, também, bastante, é, cultivada aí no Brasil, principalmente nos estados do Sudeste e Sul, Paraná é um grande produtor da tilápia de Moçambique também, tá, então, o tipo de tilápia onde você está tendo uma, digamos assim, desenvolvimento da piscicultura no Brasil, muitos colocam que o desenvolvimento da piscicultura no Brasil é graças à implantação da tilápia, é, como espécie a ser explorada, e isso é verdade, todos os grandes avanços da piscicultura no Brasil são graças ao estudo da tilápia, né, a sua forma de reprodução, a sua forma de adaptação, então, praticamente, a piscicultura brasileira, se a gente for colocar o manual técnico da piscicultura brasileira, ela foi pegar uma porcentagem aí, praticamente 80%, 90% feita a partir da observação da produção de tilápia, né, então, não é à toa que você tem hoje manuais técnicos bastante detalhados, associados à produção de tilápia, porque é o peixe mais explorado, e também é a partir dessa exploração onde você vai ter observações, né, a partir aí, da forma como esses animais vivem e procriam, e também da qualidade do produto final também, tá, então, o cultivo da tilápia, praticamente, ele é a grande fonte de informação aí pra elaboração e desenvolvimento da piscicultura brasileira, bom, outro peixe que vem ganhando espaço muito grande, né, não só no Brasil, mas como no mundo, é o peixe panga, né, é o pangáceus, o pangáceus, ele é um dos peixes que tem um custo de produção mais baixo, até comparado à tilápia, tem uma adaptação muito boa, né, e é um dos peixes mais cultivados no mundo, né, independente, eles são mais fáceis, mais adaptados, né, e você encontra bastante isso, né, nos grandes mercados e peixarias aí, né, o peixe panga. Há um paradigma social do peixe panga, eles estão muito em água suja, que eles são praticamente filtros do rio, que pegam tudo que tem de ruim dentro do rio, dentro do viveiro, e tudo mais, e logicamente que isso não é verdade, né, o peixe panga, aí, uma briga comercial muito grande também, mas o peixe panga acaba sendo, por um bom tempo, tá, gente, um grande salvador aí da piscicultura brasileira, acredito que vem aí a disputar, né, bem aí, com um grau de igualdade com a tilápia, em breve, tá, o peixe panga, ele tem uma grande facilidade na produção também, e vem ganhando espaço ao longo dos anos. Além disso, tem produções aí dos salmoniformes, né, que são os peixes aí do salmão, do dourado e da truta, que são peixes de águas frias, tá, então, você tem grandes centros aí, diferentes sistemas de produção, que vem aí o salmão ganhando muito mais força, né, um peixe que, comparado aí, por exemplo, há 10 anos atrás, hoje é muito mais fácil você encontrar o salmão, né, antes o salmão era praticamente uma iguaria, era algo de um custo muito maior também, né, hoje já barateou mais, apesar também que esse, o que a gente pode encontrar hoje, né, o preço de prateleira, ele acaba sendo, ainda tá um pouquinho mais caro comparado a tilápia, comparado ao próprio panga, mas é um peixe que também já tá, cresceu bastante a oferta também, e logicamente a demanda, tá. Além disso, a gente tem o esturjão, né, esturjão, as ovos de esturjão aí do caviar, apesar de não ser tanto o, né, o hábito brasileiro, mas vem ganhando pão e força aí também no Brasil, apesar de ser uma produção muito mais baixa, mas que já é explorada no Brasil também, tá. E fora a questão que a gente tá falando de peixes, né, pra produção visando a produção de alimentos, você tem também a piscicultura ornamental, né, que visa abastecimento aí de mercado pra peixes ornamentais, então, arraias de água doce, né, aruanã, cascudo, tá, os baiacus, você tem aí o linguado, né, aqui, cadê o linguado, tá, aqui, o pial, tem os peixes betas, né, tetra, o cará, então, né, os peixes betas, principalmente, que fazem um sucesso grande aí na questão do peixe ornamental, tá, mas logicamente tem as carpas, né, incluídas aí, então, vários outros peixes, então, o que que a gente tem que, de resumo, na aula de hoje, né, que a gente já tá finalizando, a gente tem que observar que a piscicultura no Brasil, ela vem caminhando a passos largos, vamos colocar assim, né, dado ao seu ritmo, vem ganhando espaço cada vez mais, decorrência da demanda de mercado, né, de alimento, de melhor valor nutricional, né, com uma alimentação mais saudável, e foi uma produção de baixo custo, que demanda muitas vezes uma pequena área pra produção, dependendo aí dos coamentos que a gente vai ter, acaba sendo muito atrativo pra produtora, então a gente vê já produções, né, integradas, associadas junto com a piscicultura, com a avicultura, suinocultura, tá, e uma produção de forma até mais integrada, então tem a questão também de integração com a produção de hortaliços, por exemplo, sistemas de aquaponia, tem uma série de situações que você pode incluir a piscicultura como um sistema alternativo de produção, ou um sistema paralelo de produção, tá, mas geralmente é uma tendência de você fazer uma integralização entre essas produções, em decoência de tudo isso que a gente já falou nessa aula hoje, tá, então a piscicultura brasileira, ela vem ganhando força, vão precisar, né, elas precisam ser mais exploradas, melhores difundidas também, e principalmente no estudo, né, de adaptação das qualidades, das características mínimas necessárias para a produção das mais variadas espécies que a gente tem, tanto no Brasil, como também espécies exóticas que podem ser adaptadas aqui no Brasil, que já tem, inclusive, né, a própria tilápia é um grande exemplo disso. Então, faz parte aí do nosso estudo, nas próximas semanas, a gente vai falar de qualidade da água, onde vai colocar esses, esses conceitos básicos que a gente viu hoje, falando, né, por exemplo, da ecologia aquática e tudo mais das populações, a gente vai ver o quanto essas populações influenciam na qualidade da água, na produção de peixes, qualidade do produto final também, a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza, gente? Então, aguardo vocês nas próximas aulas, tenham todos aí uma boa semana de estudos, e o que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Um abraço a todos. Obrigado.